Música Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra girar Um toque de mágica Baby Baby Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Tente entender Vou parar o mundo pra sharing Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Baby Toque de mágica Obrigado.